Se você dormir Vou fazer tudo pra você Perder ao sonho e tirar Tá se abandando, eu vou ali sacudir Eu vou lá dentro e pego uma viola Que de repente eu faço o vaso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Paixando essa agonia Eu vou buir Eu vou bubue 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 Eu vou pulir, pulir, putu, eu vou pulir Dona Maria, cuidado na saia No balanço da canoa e tu pode levantar O canoeiro se arremar na flor Cuidado do canoeiro pra canoa não virar Dona Maria, cuidado na saia No balanço da canoa e tu pode levantar O canoeiro se arremar na flor Cuidado do canoeiro pra canoa não virar Rua, ruma, ferrita, cozinha boa Tem gelada, tem canoa, pra riqueza, passear O canoeiro se arremar na flor Cuidado do canoeiro pra canoa não virar O canoeiro se arremar na flor Cuidado do canoeiro pra canoa não virar Meu navio dano, ele bambiou Bambiou a mano virou lá no autunar Meu navio dano, ele bambiou Bambiou a mano virou lá no autunar Bambiou, bambiou a mano virar na flor Bambiou a mano virar na flor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.